Tu tens um amor que nunca te fez sofrer, que nunca te fez chorar, que grande amor. E este amor está sempre junto de ti, tu nunca o vês, mesmo assim, que grande amor. É tão bom querer a quem nos quer de verdade, que é fácil querer a quem nos tem amizade. E não quero sofrer, nem nunca pensar em morrer, assim com este amor que é só ter, quem te ama sou eu. É tão bom querer a quem nos quer de verdade. E não quero sofrer, nem nunca pensar em morrer, assim com este amor que é só ter, quem te ama sou eu. Quem te ama, ama sou eu.